Meus amigos, hoje mano, vai ser a grande festa, a fantasia meu parceiro, o bagulho vai ser, olha o Thiago, nossa mano, vai, vai, ai morreu, misericórdia. Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo mano, eu quero falar pra vocês que eu tô em parceria com o Aliexpress mano, eu e o Aliexpress preparamos uma promoção imperdível pra vocês. Durante o dia 29 de março, a 2 de abril vai estar rolando um mega evento pra vocês, serão 5 milhões de reais em desconto pra vocês. E por que eles estão dando esses 5 milhões de desconto? É o 11º aniversário da Aliexpress, então mano, quem ganha presente são vocês. Olha só rapaziada, tem um relógio da Xiaomi de 354,97 e ele tá saindo apenas por 28 dólares. E também pra quem curte jogar um game, tem um fone de ouvido nervoso, tá ligado? De 228 reais, por apenas 19,37 centavos de dó. Agora rapaziada, esse aqui é o mais imperdível, eu quero pra mim, é um drone pra você fazer várias cenas nervosas, tá ligado? Eu aqui em casa não tenho drone, então mano, eu já tô planchando vários vídeos espionando meus amigos, tá ligado? E ele tá custando 774 reais e 39 centavos e ele tá saindo apenas por 64 e 35 dólares, rapaziada. Mano, é muito mais barato, tá ligado? E rapaziada, os descontos só vão estar valendo a partir das 21 horas. E cada dia tem produtos diferentes e limitados, então rapaziada, corre. Porque mano, eles acabam muito rápido, tá ligado? É limitado. Agora rapaziada, se liga na chuva de promoções que vem por aí. Válido para todos os produtos do site. Primeiro, usando o cupom Alipax, tá escrito aqui embaixo pra vocês. Qualquer usuário já cadastrado ganhará um valor de 8 dólares de desconto nas compras a partir de 60 dólares. Agora o segundo rapaziada, aos novos usuários cadastrados estará disponível 3 cupons diferentes. É tudo promoção, filho, é coxinha de promoção. Aí você vai poder escolher um desses 3 pra poder usar. Então se liga. Então o primeiro cupom é o 8ME59. Para as compras acima de 40 dólares, você ganha 8 dólares de desconto. Agora o cupom 2 rapaziada, é o 6ME59. Tá aparecendo aqui o cupom pra vocês. Nas compras acima de 20 dólares, você ganha 6 dólares de desconto. Agora o terceiro e último cupom rapaziada, é o 4ME59. Tá aparecendo aqui pra vocês também. E com esse cupom, nas compras acima de 5 dólares, você ganha 4 dólares de desconto. Mano, é muito top. E rapaziada, você ainda tem chance de conseguir alguns produtos por 70% de desconto na loja, mano. Sem mancada, tá imperdível. 70% de desconto, mano, é mais da metade do valor do produto. O aniversário é da AliExpress, mas quem ganha o presente é você, rapaziada. E ainda tem mais, rapaziada. As entregas ficam ainda mais rápido, porque tem bolsos semanais da China direto pro Brasil. O bagulho tá rapidão, assim, ó. O bagulho muito rápido. E sem contar pra vocês que o frete sai grátis nas compras acima de 15 dólares, rapaziada. Mano, e mano, tá esperando o quê? Pra você comprar os produtos na AliExpress. No primeiro link na descrição do vídeo já vai estar o site dele. Clica no link, ganha todos esses cupons de desconto que eu falei pra vocês. Tá tudo certinho pra vocês aqui embaixo na descrição. Então vai lá, adquira seus produtos e, mano, se chegar muito rápido, me venha pra mim também. Então é isso, mano. Bora pro vídeo. Rapaziada, mano, é o seguinte. Hoje foi o meu primeiro dia da quinta temporada na Casa do Lago, mano. Vai rolar uma grande festa. Mano, a gente ia montar na ilha, a gente já comeu, a gente já tomou um guaraná. E meus amigos, eu vou fantasiar todos os meus amigos pra grande festa fantasia, mano. Bora. Mano, ó, fiti do céu. Já comeu piticinha. Já, tô guardando. Já comeu na piscina. Bagunça pra caralho. A gente já brincou demais hoje. Agora a gente só vai assim, ó. Tá ligado, né, pai? Mexe na minha caixa que eu quero fazer uma festa na van. Uma festa na van? Sabe aquelas festas de ônibus, de véio? Ah, eu quero. Vocês vão ser os véio. Ah, eu quero ser os novinhos, eu quero ser os novinhos, eu quero ser os novinhos. Mano, tá tendo... Mano, tá tendo briga na piscina, a gente já fumou um roche, já jogamos o Juli na piscina. Vai de novo, vai de novo, moleque. Vem de novo, Juli. Não, quer. Não, quer. É uma opina, viado. Mano, já aconteceu de tudo, só que agora já tá tarde e vamos fazer a grande festa, rapaziada. O bagulho vai ser insano, mano. Aê, começou! Tá começando, moleque. Mano, vamos colocar o sonzão, vamos pegar as fantasia e o bagulho vai começar, parceiro. Vem comigo. Mano do céu, tem várias máscaras aqui. Coronado, você vai pegar essa daí? Vou pegar essa aí. Mano, é a festa fantasia. Mas é bonita, não? Foi isso aqui. Eu sou o Tchot. Mano, é muito da hora a festa fantasia, rapaziada. Vamos já todo mundo se preparar. Mano, trouxe muitas máscaras. Véi, que bagulho louco. Tá brincando, hein? Rapaziada, que comece agora a quinta temporada, a festa da quinta temporada, mano. Véi, Thiago. Thiago de pé de chupo. Nossa! Mano, namorado, olha que impecno, mano. Mano, eu vou gravar tudo nessa festa pra vocês, véi. E aí, xarvão, xarvão, xarvão. Ô, brinquinha, 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 xarvão. Não, 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 não. Já manda o facinho de chupo, irmão. Mano, na moral. Dinossauro? Você já vai ser me fantasiado de quê, Renan? O peixe fora da água. Mano, quer dar um... Mano, na moral, isso aqui tá incrível, mano. Vou trazer minha fantasia agora. Vai lá, vai lá. Mano, na moral, véi. Ô, chifrudão, quem é você? Ah, eu tô nem enxergando. Mano, na moral. Mas todo mundo se preparando e colocando as máscaras, rapazada. Mano, ainda vai colocar uma música nervosa. E nós vai curtir. Hoje é o dia de curtir a fita decorada, véi. E nós vai curtir a fita decorada, véi. V Billie, hein, véi. Vai se me chute, bea. VNI DE FRESCÕES NHÉ very often. VNI DE FRESCÕES I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you for freedom too. Basking the glorious lightning. Move like the sunlight. Darkness can only do that. Música Radiate, radiate, radiate Gravitate, gravitate, gravitate Innovate, innovate, innovate Move like the sunlight Tira a mascara to me Música Como se zoete parado Música 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 Esse ET tá atrás do C, tá querendo fazer o quê? O ET do que não é ET Viado, esse bagulho engraçado, mano Enche ele de novo Enche ET Renato vem com o ET, mano Mano, esse ET é legal, mano Ó o ET Mano, é muito legal esse ET, mano Mano, na moral, velho Eu acho que é a melhor meta pra tá ligado o tempo, Thiago Na moral Deixa eu ver se essa dá Comandando Sem direito autoral Chama Chama Mano Mano Você tá igualzinho, James Mano Você parece a minha filetora da escola O Thiago parece aqueles caras que nunca querem ganhar VIP É, pode ser E você? Eu tô demais É, na moral, velho Mano, eu não vou aqui na minha fila Se você não tá ligado, mano Eu te destruo aqui na casa Eu te despeço Uou Se liga só agora aqui Aqui eu vou mandar Olha o seu elvo Mas tá ligado, mano Vai tomar Uou Tá ligado, meu parceiro? Eu vou rimar na minha rima inteira Essa mata pra eles eu soa para a verdadeira Uou Aí, se liga só agora Você falou o que é errado Tá ligado, mano Vai ter uma outra na cara E aí É, vai se derrick Vai ter uma dúvida Vai ter que ir pro Vai ter que ir no turning Vai ter que ir no turned I dado Vai ter que ir no divide Vai ter que ir no� Vou Conseguirizar Vai ter que ir no preso Tira que ir non Tunte A 불 que ir nothree Tune no luminoso Segura Uma Na V här Ganha, 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 ganha André, 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 André Que isso Renato? Mano, esse bagulho aqui é muito legal Parece que ele tá te levando no colo, mano Mano, os meus amigos não dão, mano Mano, essa do Guido é legal, hein? Mano, na moral, que festa, na moral É da hora quando todo mundo puxa, tá ligado? Mano, não, 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 não É isso, velho É isso, velho Segura, segura Não, na moral, que isso É só levantar o pé um pouquinho E aí eu fiz ela aqui com o cara. Ai, minha perna, minha puta. Queimou, queimou. Mano, tá virando neveiro, viado. Ai, vai fora, vai fora, vai fora. Mano do céu. Bompa de fumaça na festa. Léo, Léo. Oi. Tomou, bombeiro. Oi, tá fumando a guia aqui. Olha, Léo. Nasci, nasci. Mano do céu. Eu não tô chegando mais nada. Misericórdia. Parece que tá todo mundo aí hipnotizado, apocalipse. É verdade. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.